Então, dando continuidade, 36.4, agora a gente define o conceito de resistência, resistividade. Bom, quando a gente aplica uma DDP nas extremidades do fio, então a gente tem um fio aqui, a gente vem aqui e aplica aqui uma certa diferença de potencial para que a gente tenha, então, um campo elétrico atravessando aqui esse filamento. Quando a gente faz isso para materiais que são diferentes, por exemplo, se você pegar o cobre ou pegar o ouro, o que você observa experimentalmente é que a corrente em cada um desses materiais é diferente. Então, para uma mesma diferença de potencial, a corrente vai depender do material em questão, do condutor em questão. Dependendo do condutor, para uma mesma DDP, você tem correntes diferentes. Quem define essa característica, vamos dizer, o conceito que nós desenvolvemos para poder diferenciar essas correntes é o que a gente chama de resistência. Então, materiais diferentes possuem resistência diferente. Então, o ouro tem uma certa resistência, o cobre tem uma certa resistência, porque o níquel é uma outra resistência. Dependendo do material em questão, você tem essa resistência. Para a gente medir essa resistência de um material, o que a gente faz? Como é que a gente definiu isso? A ideia é muito simples. Você vem e aplica uma diferença de potencial, V, entre as extremidades e a gente vai lá e infere a corrente I. A razão V sobre I, ou seja, diferença de potencial por corrente, é definida como resistência. Essa resistência, então, ela tem unidade de volts por ampere e a gente chama isso aqui de on. E, geralmente, a gente põe a letra ômega maiúsculo. Um ohm é igual a 1 volt por ampere. Essa é a nossa definição de resistência. Um condutor cuja função é introduzir uma certa resistência, a gente chama de resistor. Então, resistor é o condutor utilizado para introduzir uma certa resistência. Então, esse é o dispositivo, o nome do dispositivo que a gente usa. Então, resistor é o cara que você vai colocar no seu circuito lá para poder inferir uma certa resistência aos elétricos. O próprio nome diz, esse cara infere uma certa resistência ao movimento dos elétricos. Então, dependendo da estrutura atômica molecular desses objetos, você tem uma certa resistência referida ao movimento dos elétricos. É possível também você definir em termos do campo elétrico e da densidade de corrente. Então, a resistência é definida em termos da diferença de potencial e da corrente. Mas, em termos do campo E e da densidade J, definimos o que é conhecido como resistividade. Então, resistividade, Rho, não confunda com densidade de carga ou densidade de qualquer coisa. O campo elétrico tem a dimensão de volt por metro, lembre-se que EDL dá o campo. O J, que a densidade de corrente é ampere por metro quadrado, de forma que a resistividade é volt por ampere vezes metro. Volt por ampere é a resistência, é ohm vezes metro, que a gente chama geralmente de ohm metro. Então, isso aqui é o que é denominado resistividade. Você pode também escrever aqui o E como sendo a resistividade vezes o J. Ou também utilizar o que a gente define como condutividade, que é 1 sobre Rho. E a gente usa a letra sigma, de forma então que o seu J é igual a sigma E. Esse resultado aqui é extremamente relevante. Ele mostra aqui que a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico. Isso não é sempre válido, mas para muitos materiais isso é válido, principalmente para correntes baixas. Se você aumentar muito a corrente, você pode ter, isso não acontece, de fato, aumentar muito o campo elétrico. Mas na maioria das vezes, você tem aí essa lei aí que o J é igual a sigma E, onde o sigma é a condutividade. Essa é a maneira mais usual de trabalhar. Você usa mais condutividade do que de fato resistividade. Mas de qualquer maneira, é importante que a gente enfatizar. Então, essa é a propriedade que é importante. Condutividade dos materiais é muito explorado, muito estudado. É algo extremamente relevante aí na construção de circuitos e tudo mais. Bom, como é que a gente calcula a resistência a partir da resistividade? Então, cálculo da resistência a partir da resistividade. Como é que a gente faz esse cálculo aí? Bom, primeira coisa, é importante frisar que a resistência é uma propriedade do dispositivo. Então, vai depender do dispositivo em questão, não simplesmente do material. Se eu pegar, por exemplo, uma peça de cobra, se eu pegar um raio muito grande, uma peça grande, a resistência vai mudar. Então, a resistência, não vou conseguir definir uma resistência, dado, e falar, é ouro. Beleza, mas qual o tamanho da peça? Qual é a bitola, o tamanho da bitola? Então, a resistência, ela é uma propriedade intrínseca do dispositivo em si, não só do material. Então, por isso que não é tão importante quanto, por exemplo, a resistividade. A resistividade, não. A resistividade é uma propriedade de um material. Então, ouro. O ouro tem uma resistividade. Cobre. Cobre tem uma resistividade. Então, a resistividade é do material em si. A resistência, ela vai depender do dispositivo. Ah, é um pedaço de cobre? Mas que tamanho? Qual é a área? Qual é a área transversal? Qual é de um metro, 50 centímetros? Isso vai mudar a resistência, não a resistividade. A resistividade é o piso. Mas existe uma relação que você pode calcular a resistência em função da resistividade. Bom, se a gente ver aqui, no caso uniforme, né? Então, você tem aqui o seu filamento, aqui, ó, nichinho, tudo mais. E você tiver linhas de correntes uniformes. Então, está aqui suas linhas de correntes, todos uniformes, aqui, atravessando. Então, isso implica que tanto o campo elétrico quanto as densidades de correntes vão ser iguais em todo o fio. Então, primeira coisa. Então, densidades de correntes e campos uniformes. Senão, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente está supondo aí que a gente tem uma densidade de corrente e um campo de fora. Está variando. Correntes estacionais. Bom, se isso é verdade, então, o nosso, dado uma certa diferença de potencial aqui, V, o nosso campo elétrico, se você se lembrar, o V é igual à integral de EDL, menos, né? Depois você faz as contas e tudo mais. E você consegue aqui tirar para o caso, onde o campo é uniforme, o campo sai da integral aqui e tudo mais. O campo elétrico, em modo, é igual à diferença de potencial por comprimento. Por sua vez, o J também é uniforme, então ele é igual à corrente por unidade de área. De forma, então, que a nossa resistividade aqui, que é o campo pela densidade de corrente, ela vale, então, o campo por unidade de corrente, ela vale V sobre L dividido por I sobre A. Mas a gente já sabe, como a gente já viu, da maneira que a gente definiu resistência, resistência definida como V sobre I, então aqui é a minha resistência, Então, V sobre I dá a minha resistência. Então, o meu Rô é igual à resistência vezes o A, passa multiplicando aqui, né? Vezes a área dividido pelo comprimento. Ou seja, a resistência nada mais é do que L vezes Rô dividido por A. Então, a resistência depende do material, tá certo? Então, quanto maior for esse fio aqui, maior vai ser a minha resistência. E quanto menor a área, maior vai ser a minha resistência, para uma certa diferença de potencial. Tem menos espaço para ficar atravessado. Se você diminuir a área, tem menos espaço para atravessar, a resistência vai ser maior. Tendo aquele fluxo, aquela quantidade de carga de portadores, tem que passar numa bitola super pequena, porque lá é caótico. É igual trânsito, não é isso? Pega uma rua estreita e tem um monte de carro lá. É devagar, né? O carro não vai andar muito rápido. Se você pegar quatro, cinco pistas, o mesmo número de carros passa muito mais rapidamente, tá certo? Então, a área é maior, a resistência é menor. Se você tiver um monte de obstáculos, que são aquelas imperfeições e tudo mais que tem no fio, e você tiver uma pista muito comprida, para você atravessar essa pista é mais difícil do que se essa pista for curta. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. É intuitivo, do meu ponto de vista, você perceber isso, que ela depende, então ela é proporcional, a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. E tem uma multiplicação aqui pela propriedade intrínseca do material, que é a resistividade. Então, a resistência é comprimento do material vezes a resistividade, dividido por área. Isso aqui é válido para condutores que a gente chama de homogêneos, e você tem uma seção reta uniforme. A área que me é constante em todo dispositivo. Bom, dando continuidade, é importante a gente frisar alguns aspectos aqui em relação ao efeito da resistividade com a temperatura. Então, só para a gente completar aqui, vamos falar um pouco sobre a variação da resistividade com a temperatura. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, e isso é o que precisa ficar, é que a resistividade varia com a temperatura. É meio natural de se pensar isso. Imagina você tentar atravessar um elétron por um condutor, mas você tem no meio desse condutor elétrons altamente caóticos movimentando. Atravessar, ter uma diferença de potencial para fazer esse elétron cruzar esse fio, é muito mais difícil se você tiver o caos instalado lá, ou do que se você resfriar esse material como um todo. Se você resfriar, está todo mundo paradinho, todo mundo quietinho, você dá uma diferença de potencial muito mais facilmente que você consegue criar um fluxo de carga. Se a temperatura for alta, fica mais difícil você inferir essa corrente, tá certo? Para uma certa diferença de potencial. Então, aumentar a temperatura aumenta a resistência e também a resistividade, tá certo? Então, aumenta de fato porque a resistividade aqui, ela aumenta com a temperatura. Então, consequentemente, a resistência também aumenta. Essa relação é quase linear. A gente pode considerar entre a temperatura e a resistividade, para os metais em gerais, é quase linear. Uma fórmula empírica, que é obtida em laboratório, pode ser deduzida. Então, a fórmula empírica mostra para a gente, então, que a resistividade em uma certa temperatura menos a resistividade em uma temperatura T0 é igual à resistividade na temperatura T0, alfa, que é uma constante, T menos T0. Então, é assim que você faz para deduzir a nova resistividade, dado a resistividade em uma certa temperatura T0. Então, eu tenho a resistividade ρ0 em uma temperatura T0, eu quero determinar a resistividade em uma certa temperatura T. Eu simplesmente aplico essa expressão aí e consigo determinar. Esse alfa aqui, ele é denominado coeficiente de temperatura da resistividade. Então, a fórmula em si não é tão importante para a gente. Isso aqui, você vai lá e usa, etc., procura e vê. Mas é importante vocês terem em mente que a resistividade, ela varia com a temperatura. Então, se for trabalhar um processador que lá está trabalhando altíssimas temperaturas ali, você precisa ter em mente que isso vai alterar as propriedades do material. Existência, por exemplo, vai ser diferente dependendo dessa temperatura. Aqui você precisa ter em mente que isso vai ajudando. Obrigado.